Hoje, no dia do autocuidado, a gente reuniu aqui a Secretaria de Assistência Social para falar sobre esse tema. Uma secretaria que cuida tanto dos outros, né? Às vezes a gente se esquece de cuidar da gente mesmo. Então, nós fizemos aqui uma palestra, uma reunião com os servidores, para poder levar isso para eles. Para mostrar a importância da gente se cuidar, a gente se valorizar, para então a gente estar bem e cuidar do outro. E ter esse cuidado com os nossos usuários do nosso sistema e proporcionar isso a eles, né? A gente estando bem, a gente consegue fazer também o nosso melhor. Então, é muito importante trazer esses momentos aqui para vocês da assistência. É muito importante porque todos os dias a gente sai da nossa casa, larga a nossa família, larga os nossos filhos e vem para o nosso trabalho. Então, é muito importante a gente conseguir entender esses conflitos e chegar aqui a gente conseguir sempre dar o nosso melhor. E sair um pouco da rotina. E sair também um pouquinho dessa rotina, conseguir juntar os servidores. A gente já aproveitou para comemorar o aniversariante do mês de julho aqui na Secretaria. Então, a gente já consegue aí fazer, além da palestra, desses momentos emotivos também, que rolou choro, é claro. Então, a gente consegue ter esse momento de alegria aqui entre a gente também. Hoje é o dia do autocuidado e a gente teve essa ideia de trazer esse assunto, falar sobre isso hoje. Até porque nesses órgãos públicos, todo trabalho que mexe com outras pessoas, acabam que a gente precisa ter cuidado mais com o outro do que com a gente. Os funcionários e tudo mais. Então, é importante também falar sobre essas questões de autocuidado com a gente. Até porque a gente precisa estar bem para lidar com outras pessoas. Então, esse foi o tema hoje da palestra. Somente com os servidores aqui da assistência social. E é um assunto muito importante que, às vezes, as pessoas não se atentam muito, não prestam muita atenção. Mas que é relevante trazer essa questão de autocuidado, de autoconhecimento, automonitoramento. Que, às vezes, até em âmbitos não profissionais, mas no pessoal mesmo, as pessoas acabam se deixando de lado para priorizar outras coisas. Trazer esse assunto, essa reflexão, também é muito bom. Ajuda bastante a pessoa a entender um pouco mais sobre ela, a cuidar um pouco mais dela também. Para o seu redor, ao redor dela, com terceiros também, saber lidar para andar tudo bem, tudo tranquilo. Para alcançar uma felicidade, alcançar uma alegria plena. E, muitas vezes, as pessoas acabam mascarando tristeza, sentimentos negativos. E, mesmo assim, a pessoa, estando triste ou feliz, ela tem que lidar com outros. Mas, às vezes, acaba que não fala muito sobre isso, não pensa muito sobre isso. E esse assunto é muito importante, não só hoje, no dia de autocuidado, mas diariamente também. Ele é uma coisa que deve ser falada, deve ser pensada, deve ter essa reflexão. Porque, sim, é um assunto que a gente tem que se priorizar. Em primeiro lugar, você tem que se amar, você tem que gostar de você, para depois você pensar em outras pessoas. Você tem que cuidar de você, para depois cuidar do outro. Se você não estiver bem, como você vai cuidar do outro, se você não está bem? Então, esse é o ponto principal, essa é a chave. Vimos também que você fez uma dinâmica. Qual foi a proposta dela? Então, nessa dinâmica, é uma dinâmica para a pessoa se olhar mesmo, sabe? Era uma caixa com um espelho dentro e a pessoa tinha que ver e falar o que ela via, o que ela enxergava realmente ali. Algumas pessoas tiveram mais facilidade para falar sobre, outras tiveram certas dificuldades, outras falaram coisas mais positivas, outras não conseguiram falar muita coisa positiva. E esse é um exercício que, assim, a gente tem que fazer também. Porque é importante para você acabar se olhando, tendo essa auto-reflexão. Porque o início, o ponto de partida do autocuidado, começa do conhecimento, de você entender. Entender onde você está, para onde você quer ir e como que você vai fazer isso. E, às vezes, entender que você está muito feliz, ou, às vezes, tem muita coisa que te incomoda, tem coisas que você gosta, então você mantém, coisas que você não gosta, você tenta mudar. E esse é o ponto inicial. E tendo essa auto-reflexão, a pessoa percebendo isso, percebendo que ela gosta nela mesma, percebendo que ela não gosta, é um exercício importante que, assim, hoje eu trouxe aqui. Mas eu espero que as pessoas acabam levando isso para fora, fazendo isso em casa, levando para outras pessoas também, para ter realmente essa auto-reflexão de entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz bem, o que não faz, para alcançar realmente uma felicidade, estar bem, estar com o físico bem, o mental bem, o emocional, trazer esse equilíbrio para a vida delas. E essa foi a proposta dessa dinâmica, para a pessoa fazer essa auto-reflexão.